Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do projeto RP do Zero E para esse primeiro episódio nós vamos terminar a segunda task de Tarântula Deixei o caminho aí para vocês E a meta aqui rapaziada é, além de terminar as duas tasks de Tarântula A gente vai acabar também o bestiário, tanto da Tarântula quanto da Poison Spider Que também tem muita aí e eu preferi acabar aí de uma vez Beleza? Eu vou deixar aí o vídeo mais acelerado com a rota, mais ou menos que eu faço Não é nada especial, mas pode ajudar Meu refill também foi bem simples, né? Foi 600 Flame Arrows, porque as Tarântulas elas são fracas a fogo Então achei que podia ser uma adição boa E 40 Potions Lembrando, o Life Ring ajuda demais Então se tiver bem aí barato no seu servidor Acho que compensa você levar dois aí e ficar 40 minutos, né? Cada um tem duração de 20 minutos E compensa para você gastar menos Lembra também de levar Food Porque se você tiver com fome O Life Ring ele não funciona, né? Ele não regenera nem sua mana nem sua vida Abusa do Echore Con Nesse level aí já é muito bom você ter Echore Con Para fazer as coisas E cara, é uma task bem de boa Level 20 você já consegue fazer Não é uma task que dá nenhum tipo de benefício Em relação a Profit É só uma task para você pegar um level Para você fazer bestiário Mas em começo do servidor ela é boa É uma task fácil Você consegue fazer tanto Até com Spear você consegue fazer Preferi por não pegar nada, né? Não tem nada de interessante que drop A não ser item para você vender no Yazir Que é muito caro Então para não perder tempo Eu optei Por não pegar nenhum tipo de item Nenhum Gold Só fazer a task o mais rápido possível Beleza? Bom, nesse momento aí Eu estou finalizando a segunda task Como eu disse no vídeo piloto Eu já tinha feito uma das tasks Quando lançou o servidor de tobra Depois eu parei de jogar no Char Então essa é a segunda task Mas porém se você Está começando agora Eu recomendo que você faça a task da Sarantulas duas vezes Para você, além de completar o bestiário Pegar um levelzinho maneiro A gente já está level 29 Que é um level ok A gente só fazendo o task A gente não fez nada mais A gente fez o teste de crocodilo Como eu disse também no episódio piloto E agora a gente finalizou A task de Tarantula Aí eu dei uma demoradinha Porque Eu não tinha acabado a Poison Spider E eu tive que caçar o lugar onde tinha ela Faltou um pouquinho ali É muito importante você acabar isso agora Para não ter que ficar de ano depois Então eu fui lá rapidão Para acabar esse bestiário logo E não ter que voltar anteriormente Para repetir as coisas CO respectedes Eu amo E não tenho medo Mas eu fiz certamente Eu digo Olha só Para enfrentar o jogo Eu sei Que isso A CIDADE NO BRASIL E aí, finalizando o bestiário de Poison Spider, esse é o momento onde eu entrego a task, a segunda, e vou à caça do boss, das tarântulas. Bom, é o caminho bem tranquilo, né, só tome cuidado com as carnifilas, elas têm um dano bem, bem pesado, dão um paralyze, e como você é level baixo e não tem muito speed, pode ser que alguns outros bichos, né, que tem aí em Pothrop, possam, né, chegar em você e talvez te dar um dano aí grande, você tem que curar, etc, etc. Bom, o caminho pro boss é esse, eu espero aí que vocês tenham entendido um pouco, eu não quis mostrar em mapa nenhum, é bem simples. Matamos o boss, nada de interessante, pegamos aí um time ring que pode ser valorizado. E aqui, galera, foi onde deu a merda, véi. Primeira morte da nossa série do Paladino do Zero. Eu vi a carnifila ali, tentei passar por um lugar que não tinha saída, e aí tomei o pente. Só tinha Shura na Hotkey, não consegui curar, né, e deu merda, véi. Infelizmente deu merda, vou ter que refazer a Blast, né, imagina se eu tivesse sem Blast, eu ia, imagina pra recuperar meus itens, né, naquele lugar. Então, pelo menos eu tava de Blast, perdi um pouco aí disso, perdi a skill que eu peguei, né, perdi o level que eu peguei. Mas, cara, acontece, subestimei o lugar, tô bem tranquilo, já já a gente recupera, beleza? Bom, depois disso eu fui refazer as Blast, né, depois que a gente reportou a missão pro NPC. Depois que você matar o boss, pode reportar a missão, que você vai ganhar um Achievement. E aí aproveitei também pra domar o burrinho, né, que a última vez não deu muito certo, né, ele quebrou. Então eu fiquei ali um pouquinho pra domar o burro. E aí a gente foi fazer as Blast, né. Eu não vou mostrar tudo, mas tem uma sequência aí bem certinha. Fui lá, fiz todas as 5 Blasts, né, que é o necessário pra você não perder a Backpack. E parti pra próxima, véi. Tá bom já. Então aí, voltamos lá pro Grisliadas. E agora nós vamos pegar duas Tasks, que são muito importantes. Em servidor mais antigo, são Tasks que dão um Profit bom e eu vou explicar porquê. As Tasks são a de Mamute e de Badger. Pô, e o que que eles dropam que vai me dar Profit, Caio? Bom, no lugar que a gente vai, que é lá em Swarground, a gente tem Mamute, a gente tem Winter Wolf, a gente tem Badger e a gente tem Silver Rabbit. As criaturas que dão um Profit bom são o Mamute, o Winter Wolf e o Badger. O Mamute, ele dropa o Tick Fur e o Winter Wolf dropa o Winter Wolf Fur. Esses dois itens são necessários para o sistema de Embuiment, né. Se você não sabe o que que é Embuiment, eu vou explicar mais pra frente. Mas basicamente são encantamentos que você faz tanto na sua arma quanto nos seus equipamentos. Eles vão dar algumas vantagens, né. E você precisa desses itens pra você equipar. Pra você encantar os seus equipamentos. E como esses bichos, essas criaturas, elas são fáceis, né. Qualquer level 8 consegue matar elas. Acontece que os levels altos que caçam nos lugares que precisam desses encantamentos, eles não pegam. Então é onde a gente, que é level baixo, entra pra fazer, entre aspas, o trabalho sujo, né. Então vão ser esses três itens, né. O Mamute vai dropar o Tick Fur. O Winter Wolf vai dropar o Winter Wolf Fur. E o Badger, ele dropa a Acorn. A Acorn é basicamente uma nós. E você precisa de 50 delas pra acessar o portal de... Folha, né. O portal verde de Thais. Que serve pra fazer um boss da... Forgotten Knowledge. Isso aí. Pra level 250 a mais, então pra gente não vai interessar. Então caso a gente pegue alguma Acorn, vai ser de extrema importância, né. Pra juntar uma grana boa. Bom, vou deixar aí o caminho mais ou menos que eu faço. Aqui eu vou focar nos Mamutes, nos Badgers, nos Winter Wolfs e no Silver Rabbit. A meta é terminar o bestiário dessas quatro criaturas antes da gente terminar a nossa passagem. Nossa primeira passagem por Svar Ground. E aí no final também eu vou mostrar o Profit. Lembrando que vai variar muito do server que você tá jogando, o preço das coisas. Como o Tobra é um servidor que já tem um Market, né. Eles estavam caros. Mas se for um servidor novo, provavelmente... Você não vai achar tão barato. Tão caro as coisas. Ou... Nem vai ter gente querendo comprar, né. Que ainda nem caça em Hunt. Que dá dano de gelo pra você colocar esse encantamento de proteção. Beleza? Tchau. 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 Bom, depois de mais ou menos aí uma hora, uma hora e vinte. Finalizei a primeira task dos mamutes. Como vocês podem observar, o que mais tem é o mamute. De Badger eu já finalizei o bestiário. E aí na próxima task, né. A gente vai ter que matar mais trezentos mamutes, né. A gente vai adiantar um pouco mais ainda os de Winter Wolf. Se eu não me engano, eu acho que até acabei, né. Eu tô comentando por cima, então não sei se eu vou lembrar. Mas enfim. Uma hora, uma hora e vinte. Vai depender também da sua skill. A gente já finaliza essa primeira task. Tem alguns itens ali na minha backpack. Se eu não me engano, eu vou mostrar pra vocês. E vocês vão ver que deu um profitzinho massa aí pro nosso level. Então, eu guardei aí tudo que eu acabei pegando, né. Pra mostrar pra vocês. Olha lá. Olha só. Então, eu vou pôr dois Furry Clubs, né. Ele não é muito caro. Você vende por mil GP lá no Rashid. Coloquei pra nossa oferta do Market aqui. Eu sempre, normalmente, vou colocar oferta de venda, tá. Eu não tenho pressa pra vender nada. Então, é bom a gente focar nessa grana aí inicial. Pra ser escravo, né. Do Market. E aí, eu acabo vendendo as coisas que mais valem. Que é o Tikfur. Que na época tava R$ 7,900. Né. Muito bom. Então, eu consegui aí. Já um profit maneiro. Né. Só o Tikfur deu 140k. O Analyzer, ele tá errado. Mas, né. Deu pra perceber que. Pô. Já é um profit maneiro, né. A gente level 31, né. A gente pegou dois levels nessa task. Então. Vendemos os Winter Wolves. Os Tikfurs. E dropamos oito Akorns. Né. Que também dá uma graninha extra. Já ajuda. Acho que já no próximo episódio. Eu vou mostrar quanto que eu. Que eu consegui ganhar nessa. Nessa brincadeira, né. Mas é isso. Fui lá pra Port Hope. Pra obviamente a gente. Reportar a nossa. A nossa missão. Pro Grizzly Adams. Sempre reportei a missão. A task de Badger. Ela não tem boss. Mas você ganhou pontinho, né. De. Da. Da quest. Você ganhou um ponto de task. Porém. Eu não peguei mais uma dela. No próximo. Na próxima task. Vocês vão ver que eu foquei. Só os mamutes. Os Winter Wolves. E. Os Silver Rabbits. Né. Pra não atrasar tanto. Então. Peguei. Né. Já mais uma task. E. Agora. A gente vai matar. Né. Boss. Dos mamutes. Do mamute. E. Ah é. Outra coisa também. Né. A gente conseguiu a nossa. Primeira promotion. Você consegue o ranking Huntsman. Quando você. Pega 10 pontos. Né. De task. E. Aí. Você tem a. Possibilidade de. De. Comprar. O Slingshot. Do Grizzly Adams. Que é basicamente. Um item pra você. Domar. Algumas montarias. Se eu não me engano. O Beer. Você consegue domar. Com esse Slingshot. Porém. Como a gente já tem. Nosso burrinho. Eu deixei. O burrinho né. Então agora rapaziada. É. Vou mostrar aí pra vocês. O caminho do. Do boss. Dos mamutes. É um caminho simples. Não. Não tem nenhum erro. Né. Não vai dar. Nenhuma merda. Não tem nada perigoso. Também. Ah. Já comecei. E aproveitar. Matar as criaturas do caminho. Tava fazendo nada mesmo. Tava até. Matando uns mamutes ali. E aí. Chegamos no TP. Ah. O boss não dropa nada de. Desinteressante né. É super. Normal os itens. Caso. For um boss. Que vá dropar alguma coisa boa. Eu vou falar pra vocês. O que que é. E assim rapaziada. É. Eu vou finalizar. Esse é o primeiro episódio. Espero que tenha gostado. Também peço desculpa aí. Por. Às vezes não saber o que falar. Mas. É isso. Ah. Semana que vem tem mais. É. Eu gostaria de saber. De vocês. Se o meu. Se esse. Tempo de. De episódio. Tá bom. Se tá pequeno. Se tá muito né. E. Eu preciso de feedback cara. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. E eu não consigo fazer. Tudo sozinho. Ser bom. Na primeira vez. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Valeu. Tchau.